Nos mais devidos setores, inclusive na família, muitas mulheres são discriminadas dentro da sua própria família. São muitas vezes humilhadas, menosprezadas, às vezes até sofrem agressões. No trabalho a discriminação ainda é bastante significativa, mas na política é o espaço mais difícil, senadora Niura. A senhora sabe disso com certeza. Nós todas sabemos. Dos resultados desse primeiro turno de campanha, no qual já temos definidos algumas governadorias, senadores, senadoras, deputados estaduais, deputadas estaduais, deputados federais e deputadas federais. É lamentável que Mato Grosso não tenha conseguido sequer uma única representante do sexo feminino entre as eleitas para a próxima legislatura. E o pior, que as mulheres de outros estados, o resultado também não foi para ser tão comemorado, seria a discriminação a maior culpada para a redução da bancada feminina em Mato Grosso e em outros lugares do Brasil? Eu pergunto. Fica evidente que a discriminação contra as mulheres tem sido instrumento de uso político eleitoral, principalmente nessas eleições. Mas não somente ela. Acredito que outras causas também têm influenciado resultados negativos. E isso não aconteceu somente em Mato Grosso. Apesar de as regras que estimulam a participação das mulheres na política, a presença feminina no nosso Congresso Nacional permanecerá exatamente a mesma no próximo pleito. 56 parlamentares, 12 no Senado e 43 na Câmara. Interessante anotar que o número permanece absolutamente inalterado, mesmo tendo quase dobrado o número de candidatas concorrendo à Câmara em relação à disputa de 2006. 40% a mais de candidatas mulheres e o resultado foi exatamente o mesmo. Não mudou 1%. O resultado, no final, nas urnas, não acompanhou, como eu acabo de dizer, o crescimento. Pelo contrário, ficou absolutamente estagnado. As modificações promovidas pela mínima reforma eleitoral, a Lei 12.034 de 2009, qual foi uma das principais articuladoras, lutando pela questão de gênero no Senado, conseguiu alavancar o número de candidatas na corrida eleitoral. No entanto, nas eleições, os números são outros.